Fala pessoal, sou o Bob Marques e a gente está aqui de novo no Parque Ibirapuera, vamos tentar formar mais um pouco aqui e ver se a gente consegue chegar ao level 27. Eu vou ver se consigo pegar uma quantidade de Kentos legais para a gente evoluir mais alguns pokémons que eu tenho aqui que eu ainda não evoluí com vocês. Hoje está comigo aqui o meu primo, o Gabriel, que está jogando com nós aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar umas coisas legais aqui. Se ele pegar algum pokémon bacana eu mostro para vocês, não sei se ele vai usar incenso, se não vai. Se ele estiver usando incenso, o que aparecer para ele não aparece para mim, só aparece para mim o que realmente está no mapa ali normal para todo mundo. Se você não sabe, quando você usa incenso, os pokémons que aparecem para você não aparecem para a pessoa que estiver perto de você, só para a pessoa que está usando aquele item na hora. A gente já está chegando aqui na entrada e já tem Pokestop para caramba. Então, meu, se você mora aqui em São Paulo e precisa farmar, o melhor lugar para você vir de finaliz de semana é realmente o Parque Ibirapuera, que tem muita Pokestop perto da outra. Então, você vai conseguir farmar muito rápido. Eu fiz um vídeo anterior mostrando para vocês o ninho do Charmander, que é aqui perto do trabalho também, ali onde tem um ninho deles ali perto da igreja. Provavelmente, vocês já devem ter visto, eu vou postar esse do ninho antes desse. Tem um Growlite bem ali, vacilando ali na entradinha. Mas, eu vou ver se consigo fazer a evolução de alguns que são bacanas que eu não tinha mostrado, porque não tinha dado tempo. Eu vou ver se depois também a gente não pega uma bike, a gente dá um rolezinho de bike aqui. Só para zoar se acaso hoje que não está tão sol, então está de boa. Se a gente quiser dar um role de bike, não vai cansar tanto, vai estar mais tranquilo. A gente vai chegar até ali no Planetário, dar uma paradinha lá. O Planetário é no esquema, meu, ali. Normalmente fica cheio de Luri e tem bastante Pokestop uma perto da outra, né? Vocês já devem estar vendo aí que tem uma quantidade realmente bacana. Para cá. Vamos ver se já dá para eu pegar esse daqui. Esse aqui não dá ainda não, cara. Olha os cachorrinhos bonitos. Bom dia, tudo bem? Meu, aqui em Nibiru tem muita mina gata, você é louco, mano. Você vem para cá, você passa mal. Vamos em busca se a gente consegue pegar mais algum que a gente ainda não tem, né? Eu estou com a minha Pokédex com um total de 127. Eu estou com 127, então eu acredito que vai ter mais uns 10, no máximo, para eu conseguir pegar aqui, né? O resto, esquece. Só se vir em ovo ou se eu for para outro lugar, né? Se eu for para a casa da minha irmã, que é lá em São Carlos, lá é tipo, é Dead Zone, não tem Pokestop em lugar nenhum. Então, se eu usar um incenso lá, provavelmente pode ser que spawne algum Pokémon que eu não tenha ou dê sorte. Mas por aqui não tem jeito. Por aqui só dá para pegar essa quantidade que eu tenho, mas uns 10, no máximo, que é a evolução de alguns Pokémons que eu ainda não tinha evoluído. Vou mostrar para vocês aqui a minha lista, né? Atual. Então, eu estou com 127, falta eu fazer o Ninetales, mais um Vulpix, eu já consigo fazer ele. Tem o... Ai caramba, esse daqui, o Diglett, eu estou quase para fazer a evolução dele. Acho que também com mais um desses eu consigo fazer a evolução, então já são mais dois. Tem o Cadabra também que está para eu fazer. Cuidado com a bicicleta, para fazer a evolução dele. Então, ver se a gente consegue achar um Cadabra também. Com mais um, um desses eu já consigo fazer, se eu achar um Vulpix hoje aqui vai ser bacana, cara. Porque daí eu vou conseguir fazer o Nove Caldas, que eu ainda não tenho. E lá onde eu moro não aparece, é muito difícil. Eu estou até com uma quantidade considerável de Pokémons para o meu level. Eu estou no level 26, para passar para o próximo. Vai ser bem difícil. Então, porque é muito XP. Precisa de muito XP, então, provavelmente vai demorar até o final do ano para eu chegar no level 30. E depois disso, nem sei se eu vou conseguir chegar até o 40. Olha, já estamos chegando aqui perto de um lugarzinho bacana. Já tem um Luri ali. Já saquei três Ratatá nessa parte. Mágica! Você chocou três Ratatá? Saiu no ovo? É. Que bosta, meu moleque. Pegou três Ratatá no ovo, meu. Zoado. Que essa Macumba não venha para mim. Que venham uns Pokémon firmeza para nós aí, que eu não quero esses aí, não. Se vier em Zubat, está valendo, porque Zubat eu quero acumular os Candies para ir para o Crobat, né? Logo mais aí, o ano que vem. Uou! Nem nos indo com nada. O maluco está na correria ali, velho. Está na correria. Eu vou lá, eu vou pela direita, que se eu passo ali, o maluco vai me chamar, cara. Agora é o horário que a gente está aqui, até que está bem gostoso. O clima não está sol demais, não está frio demais. Está bem tranquilo, meu. Então, a probabilidade de ter que ficar alguma coisa para a gente fazer um rolê aí é bem grande. E eu acredito que vai ficar assim até umas, sei lá, até umas três e meia, quatro horas. Depois pode ser que esfrie mais, né? Aí fica mais complicado. Puts, a gente ainda está longe. Eu vou... Eu vou cortar aqui e a gente volta quando estiver chegando lá perto do Planetário, beleza? Até mais... Bom, a gente já chegou aqui no Planetário. Vocês podem ver, olha a quantidade de Pokestop que tem aqui, cara. E olha aqui atrás de mim como está pegada aqui atrás a galera, né? Então, meu, aqui para você farmar também, mano, é muito punk. Você pega muita coisa, muito rápido. Eu já estou me distanciando. A gente vai para um outro pico ali, ver se apareceu alguma coisa, alguma coisa legalzinha. Porque ali na frente tem um respawn legal. Olha o Growlity aqui de novo, olha. Um cantinho bonitinho aqui, olha. Já chocou mais um ovo aqui, meu, hein? Veio o último ovo que eu abri, veio o Squirtle em Bumbassauro e agora veio o Golding. Olha, tem uma galera correndo ali, olha. Eu acho que os caras estão trolando. Porque esse aplicativo, esse site do Pokeradar, ele não é 100% confiável. Então, eu acredito que o pessoal pode estar tentando trolar alguém ali falando que apareceu alguma coisa legal. Porque aqui nos sittings não está aparecendo praga nenhuma. Só tem um Squirtle. E eu acredito que o pessoal não estaria correndo assim por causa de um Squirtle. Ah, tem um Dratini. Tem um Dratini. Então, beleza. Tá explicado. Tem um Dratini. Vamos pegar um Dratini ali. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Ele deve estar bem ali no... Apareceu um Watch. Watch eu não quero. Eu quero Dratini, cara. Porque eu quero fazer um segundo Dragonite. O meu primeiro Dragonite está bem bacana. Ó, apareceu o Squirtle. Eu não quero você, Squirtle. Eu quero o meu Dratini. Eu quero o Dratini aqui, meu. Ainda não apareceu pra mim. Olha, se aparecer pra você aí, você dá um toque aí. Não apareceu não. Apareceu o Bell Sprout. Opa, peraí. Ah, veio mais de casa. Putz, será que apareceu mais de um lago, mano? Vamos aí, vamos aí. Opa, peguei o Escorso aqui de primeira. Estão falando que o Dratini está pra cá. Vamos ver se realmente ele está pra cá. Olha, apareceu. Apareceu, tá aqui, ó. Vamos pegar esse Dratini. Queria que viesse um Dratini pra mim no ovo, né? Que aí já havia umas quentes a mais. E seria mais rápido da gente conseguir... Fazer o Dragonite, né? Nosso segundo. Opa, ficou, hein? Ficou numa Great Ball de boa. Tá, tá chegando de qualquer posto, não sei o que você quer. Não sei o que você quer. Não sei o que você quer. Pegou aí? Vamos voltar lá, pegar aquele Bell Sprout, o Dratini. Tá bem aqui, ó. Perdi o máficado. Burro. Perdeu o máficado. Burro. Vamos pegar aqui o Watch. Eu já fiz o Gloo e o Vale Plume, já fiz os dois. Mas vamos tentar fazer um mais forte, né? Esse meu aqui ficou meio fraquinho, ficou meio zoado. Vou tentar fazer um mais bacana. Aqui o tempo, ó. Tá bem de boa. Pegamos mais um. E tá dando pra jogar. Lembrando, tá dando pra jogar porque agora tá de manhã. Se a gente tentar jogar aqui, tipo, depois das 11h30, esquece. Não consegue. O 4G não pega. Os Pokestops trava tudo. Vou pegar aqui mais uma Magikarp. Eu já tô com dois Guiarados. E tô pra fazer o terceiro, já. Estamos pra fazer o terceiro. Será que a gente sai com mais um Guiarados aqui hoje? Eu quero um Vulpix. Quero ver se eu consigo pegar hoje um Vulpix. Pra gente poder fazer o 9 Caldas. Só mais um, a gente já consegue. Do outro dia que a gente veio pra cá... Do outro dia que a gente veio pra cá, tava tão sol. Tanto sol que era impossível sentar aqui. Hoje já tá mais... Hoje já tá mais tranquilo. Viu mais um ovo aqui. Vou pegar mais um. Vou colocar mais uma chocadeira na outra. E aquela tese que eu falei pra vocês no outro vídeo também. E eu acredito que os ovos, eles... Quando você pega essa chocadeira, a incubadeira, Que você tem que pagar... Os ovos começam a chocar mais rápido, meu. Ele, sei lá... O contabilizador de GPS é muito diferente. Porque quando você usa as incubadoras... Cara, você anda tipo 100 metros e ele já... Tipo, conta uns 150. Porque ele choca muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Quando você só tá com aquela chocadeira... Padrão, né? Que é essa daqui, ó. Que é a infinita. Se você só tiver ela... Pra você chocar um ovo de 2km, Você tem que andar uns... Uns 2km e meio. Demora muito. Caramba, sou famoso, mano. Olha o Polio Egg aqui vacilando. Levamos logo um nice. O áudio pra vocês deve tá meio zoado aí, Porque eu tô sem fone. Acabei esquecendo, meu. Vacilei. Depois na parte da tarde, Se a gente chegar perto de algum... De alguma padaria que vender fone... É... Eu tento não esquecer. Me lembra, hein, mano. Você vê alguma coisa que vem de fone. Já dá aquele toque louco aí, hein? É, meu. Se a gente pegasse o trem, A gente conseguia um fone por 5 reais. Vamos ver que ovo que veio aqui. Veio de 5. Meu, eu não tô conseguindo mais ovos de 10km. Tá... Tá praticamente impossível de aparecer pra mim. Só tá vindo tipo de 5, 2. 5, 2. 5, 2. Eu queria fazer aquele esquema que eu falei pra vocês. Que eu ia fazer chocando 9 ovos de 10km de uma vez. Mas, mano, esquece. Vai ser impossível. Porque tá muito treta de vinho. O Platina, ele conseguiu... Acho que ele conseguiu acumular 6. 5 ou 6. Mas, mais do que isso, também... Eu não vi nenhum outro que conseguiu. Acumular de uma vez, né? Minha bateria já tá indo pro saco aqui, meu. Eu tenho que já usar um dos meus powerbanks aqui pra... Pra ver se a gente não perde a jogatina. Eu mostro só pra vocês aqui. Mas, pelo menos, hoje tá tranquilo. Não tá só forte. Tá... Tá de boa. Eu vou ver se o meu primo aqui não vai comprar uns... Mais incubadeira. Aí a gente dá uns... Dá uns... Dá uns rolê de bike aqui. A gente já dá uma chocada rapidona. Eu tenho 3 de 10km aqui. 3 de 10km? 3 de 10km. Ele tá com 3 ovos de 10, hein? Pode ser que venha alguma coisa boa pra ele ali. Ó, vou mostrar pra vocês aqui ao redor, ó. Se liga. Olha pra cá. É que agora... Tá cedo. E o pessoal deve ter ido viajar. Então, não tem tanta lure, né? Nos pokestops. Mas, normalmente... Aqui, ó. Do jeito que tá aqui do lado direito que vocês estão vendo... Onde tá com... Tudo com lure aqui do lado. O lado esquerdo fica a mesma pegada, meu. Fica lure em tudo com até pokestops aqui embaixo. Eu só tenho mais uma. Normalmente, quando eu venho pra cá, eu uso. Eu também uso aqui pro pessoal. Mas eu só tô com uma. Depois eu vejo também se eu consigo dominar alguns ginásios pra fazer umas coins aí. E pegar mais lure aí pra usar. Então, beleza. Eu vou ficar aqui um pouco. Tentar acumular mais alguns stardusts pra... Tá... Fazer um power up no... No meu... No meu charizard. No meu dragonet. E... Depois se a minha bateria voltar mais um pouco aqui. Vou tentar dar uma força nela aqui. Eu volto com vocês, beleza? Até mais. Tchau. Tinha um blastois aqui agora aqui no... No planetário. Vou dar um candy aqui. Ver se ele vai... Se ele vai pegar aqui, né? Vamos tentar pegar ele. Ver se ele não vai fugir. Ele veio com 1.600. Eu joguei normal. Vou nem jogar uma curva nele. Vamos ver se... Se ele vem mesmo assim. Olha aqui atrás, ó. Como tá pegado aqui. Pô, tô errando tudo aqui. Segura aqui, mano. Também tem que capturar, pô. Pera aí. Uou! Errei, caramba. Tá que segura. Vamos ver. Joguei uma curva, hein? Joguei uma curva. Vamos ver se agora ele fica. Joga. Foge não, foge não. Foge não. Ficou. Estamos na pegada. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar ele aqui. Eu tô errando as great. Eu tô atacando a ultra com essa porra. Vamos deitar de novo. Foge não, foge não. Foge não. Jogar mais uma... Mais uma candy aqui pra ele. Vamos ver. O THC, acho que umas 10 bolas. Vamos ver se agora ele fica. Cara, ele não tá ficando nem na primeira, mano. Joguei mais uma candy. Você também não pegou ele ainda? Não peguei não, mano. Eu vou jogar uma great. Vamos ver se a great ele vai. Vamos ver. Eita, tá cruzando. Tá difícil. Tomei um nice, hein? Será? Será? Temos um nice, ó. Uma, duas... Viajante. Saiu de novo, cara. Tá pegando. Vamos tentar mais uma vez aí, meu. Opa, deu great, hein? Agora o barato deu great. Vamos ver se agora ele fica. Pegou. Filha da puta. Pegou aí o seu? Pegou. Olha, meu primo já conseguiu, meu. Mas aqui é o negócio que não tá indo, não. Cara, já gastei 13 ultra ball. Opa, great curve, hein? Agora foi... Aí, ela chocou o ovo agora. Foi great curve. Não acredito, cara. Não, por isso tá bom. Foge, não. Agora deu um nice. Será que pelo nice ele vai? Cara, ele não vai ficar. Ele vai fugir, mano. Mano, vai com fé. De caramba. Agora vai. Dá doce, dá doce. Vou dar mais um raspberry aqui. Que não vai dar o quê, mano? Que não vai dar o quê? Que não vai dar o quê? Tem candy pra caramba. Meu, vou gastar 20 ultra balls, cara. Vamos ver se agora ele fica. Caramba, mano. Ele não foge, mas não entra, velho. Fica aí, meu filho. Charmão. Cara, eu não acredito. Ele vai fugir, mano. Ó, minha mão é... Minha mão é... Não, vou com o meu dedo mesmo. Tem essa de... Tem essa não. Sou azarado. Cara, já gastei 20 ultra balls. Todo mundo feliz que pegou, velho. Vem pra cá. Cara, eu gosto da treta. Aê, tá aqui em cima, pô. Aê, mano. Agora vamos ver se o iVider é bom, né? Vamos dar um appraise aqui. Aí você vê, porque você ia ver pra mim. Vamos ver se o iVider é decente. Ó, já veio 20. É fraco. 50... 50... 60 de iV. Pensei que o iVider ia ser muito mais forte, porque, cara... Ele fez eu gastar... Ultra Ball demais. Que sacanagem. Vai ser um Pinsir aqui, mas eu vou deixar quieto. A gente... A gente já conseguiu pegar... Três ratinhas, né? Hoje. A gente já conseguiu pegar três ratinhas. Provavelmente a gente vai conseguir fazer mais um Dragonite aí. Garads, pô. É verdade. Garads, pô. Que garaduz o quê? Dragonite não consegue, não. Que garaduz o quê? O Magikarp 10, pô. Ia ser Master of Trollage e o Magikarp 10 você fez que é 100%. Veio uma Magikarp de 10, só pra gente fazer o Guiarados aí depois. Opa! Mais uma Magikarp aqui, ó. É a primeira vez que aparece o Blastoise, assim, pra eu pegar. Eu consegui ele, mas foi evoluindo. A primeira vez que eu fiz. O Venossar também eu consegui evoluindo, mas o Venossar aparece. Ele até apareceu hoje uma vez pra gente aqui, mas a gente nem pegou, deixou quieto. E o Charizard também eu só consegui evoluindo. Eu não consegui encontrar ele, assim, tipo, de spawnar no local mesmo, não. Meu, se a gente estivesse lá na outra ponta, e o pessoal estivesse correndo pra cá, e tivesse falado que era um Blastoise e não tivesse aparecido no Pokémash, eu não tinha vindo. Agora eu tenho que gritar aqui, né? Blastoise! Uou! Blastoise! Eu vou dar mais um tempo, de novo, minha bateria tá muito fraca. Tô tentando dar uma upada na bateria pra eu filmar pra vocês. Mas, se acaso a minha bateria voltar aqui e ficar boa de novo, ou aparecer alguma coisa legal aqui, eu volto com vocês aí então, beleza? Então, até mais! Tchau!